Retornamos para mais um episódio de Caldeirão das Máquinas, o nosso RPG, uma aventura, uma história de Kamen Rider Zero One. Os nossos heróis tiveram que desbravar o frio para poder chegar numa possível base que o Vandara está escondido. Eles pegaram uma chave estranha que reagia, como se fosse um GPS, até o local. Eles foram. Tivemos alguns contratempos lá. Por pouco, Sasha não cai de um precipício, mas foi salvo pelos seus companheiros. Eles chegaram numa cadeia de montanhas, como vocês devem se lembrar, e tinha um holograma simulando uma outra montanha. Mas a chave mandava ir para frente. Quando viu, era um holograma mesmo de uma montanha. Não era uma montanha mesmo. E lá eles viram uma porta triangular, onde eles encaixaram a chave. Meio que essa chave hackeou a porta. E eles entraram numa espécie de caverna com fios, coisas cibernéticas. Lutaram com dois Human Gears, que eles nunca tinham visto ainda, que eram Human Gears já na versão crua, né? Quando começou já a construção desses Human Gears. E lá tiveram o embate. Terminamos a última sessão. Foi nesse fatídico episódio, onde eles enfrentaram esses Human Gears. Nosso futuro é perigoso, mas não vou cair. A ameaça que nos cerca é diferente de nós. Quando vocês terminam de enfrentar esses Human Gears, vocês avistam mais. Mais à frente, uma espécie de ponte. Uma ponte bem extensa. E ela é emaranhada de fios. Não é uma ponte, como posso dizer, construída por alvenaria, com pedras ou de metal. São fios grossos de energia, entrelaçados, passando uma carga energética. Vocês veem uma carga energética passando dentro desses fios, que leva até a frente. No fundo, vocês veem um rio, como se fosse um rio de dentro de uma caverna mesmo, um rio natural. Só que como tem muitos fios batendo na água, o rio está todo eletrificado. Provavelmente, se vocês caírem ali, a morte talvez é certa. Mas, de contas, você vê que o rio está todo azulado, de tanta carga elétrica que passa por ele. Mas, nós vamos continuar seguindo, né? A gente tem que atravessar o rio? Na ponte, né? A ponte está acima, né? Ah, está na ponte. Isso, vocês estão vendo, vocês terminaram de lutar com os manguias, e à frente vocês veem essa ponte, que dá acesso à continuação da caverna. Provavelmente, na... Porque, essa caverna, parece que tudo que é tecnológico aí, foi acoplado nela. Ela não é uma caverna escavada para ser um laboratório, tipo um bunker, tipo um laboratório subterrâneo, não. É uma caverna real, uma caverna mesmo. Só que tudo foi... Essa energia elétrica, tudo acoplado nela. Então, provavelmente, vocês... O próximo... O caminho à frente, não tinha como ter acesso. Então, foi construída essa ponte de fios. E a gente tem como saber se a ponte em si, ela dá choque? Ela é eletrificada? Aparentemente, parece que ela não dá choque, porque vocês não... Assim, vocês vão ter que passar nela para realmente perceber. Mas vocês não veem que tem eletrificações saindo. Igual vocês viram no caminho, alguns cabos mexendo e soltando energia elétrica. Vocês não veem nessa ponte. Vocês veem que essa ponte passa uma carga elétrica dentro dos fios. E os fios são bem grossos, espessos. E passa... E aí, assim... Vocês veem eles eletrificados. Ana, eu acho que você pode ser a primeira. Sim. Já que, caso aconteça alguma coisa, no mínimo, desconfortante... Tem algum controle sobre a eletricidade. Tá bom. Eu vou tentar passar para, pelo menos, assim, conferir. Tipo, encostar e tentar... Você percebe que não dá choque. Pelo menos, tipo assim, vocês estão de bota, né? Então, assim, de qualquer jeito, se tivesse uma corrente elétrica, vocês não tomariam choque porque vocês estão de bota. Então, a bota, meio com couro e borracha, ela meio que fica... Ela inibe passar. Então, assim, você pisa e não toma choque. Você quer tocar, ver... É, pode encostar só para... Não, não passa nenhuma corrente elétrica. Gente, tranquilo. Acho que dá para todo mundo passar. E você percebe que o cabo é até frio. O cabo não é quente. Porque normalmente, quando passa... Eu passo por último e vou andando cautelosamente e olhando para trás para ver se nada está nos seguindo. Vocês passam essa área um pouco bem aberta, bem alto? Vocês veem que tem a caverna bem... Assim, tem uma parede para um canto, para o outro e para o lado. Mas é um ambiente fechado, né? É um ambiente fechado. É uma caverna, assim, bem aberta. Vocês atravessam essa ponte. Ela, como eu disse, ela é bem longa. Quando vocês saem dessa... Quando vocês estão quase terminando a ponte, vocês escutam um barulho tipo de linha de montagem, sabe? Tipo, máquinas trabalhando. Aquele... É... Vocês escutam vários barulhos de máquina. Vocês saem da ponte, vocês já conseguem avistar que existem várias máquinas autônomas, gigantescas, trabalhando, construindo peças de human gears. Somente, tipo assim... E aí as partes são pequenas, tipo mãos, pernas... São, tipo, pedaços pequenos de human gears. Um galpão gigante, assim. É na caverna. É na caverna mesmo. Pedra. Pedra. Tipo assim, aí são várias máquinas gigantes. E só tem máquina. Só tem máquina. Ela pega um pedaço de metal, uma outra máquina vem, solda uma peça, encaixa outra, solda, gira um parafuso, troca, aí essa peça vai pra um lado. E aí você vê pendurado várias mãos, assim. E tem algum rimanguia, alguma coisa vigia, assim, ou não? Não. Vocês não estão vendo nada. E assim, tá trabalhando a todo vapor. E é muita peça. Assim, como se fosse um exército mesmo sendo construído. Eu tento olhar pra ver se eu percebo alguma câmera. Não. Não percebo. Não percebo. Eu quero ver se as máquinas, elas têm... Se os fios dá pra ver onde que eles estão levando. Tipo, num computador central, alguma coisa assim. Dentro da... Como se fosse dentro da rocha. Uma máquina bem grande. Eu consigo ver algum computador dando sopa? Não. As máquinas que estão construindo as peças, elas... Elas são simplesmente aquelas máquinas enormes e automatizadas. Elas não são... Sim, é tipo só um braço metálico que pega e joga. Não é do tipo que entende a nossa presença ali. Não. Tanto que a linha de produção vocês chegam e continua do mesmo jeito. Tipo, nada muda. Não, eu vou continuar andando, explorando ali pra ver se acha alguma coisa. Um computador. Alguém. Vocês não encontram ninguém, não encontram nenhum computador. Essa área, ela tenta imaginar, ela é uma área bem aberta, bem ampla. São várias máquinas autônomas construindo muitas peças. Algumas... E aí as peças, elas vão pra uma esteirinha. Se vocês acompanharam as esteirinhas, tem uma outra máquina que empurra umas peças pra um lado e umas peças pro outro. Umas peças pro lado e umas peças pro outro. Não, assim... Uma, 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 uma. Parece que elas vão passando meio que uma espécie de um leitor, sabe? Reconhece o tipo. E aí uma máquina, uma mão, vai e puxa uma peça. Aí aparentemente vocês observam que talvez é uma peça que foi construída... Errada. Errada. Com defeito. Com defeito. E ela vai tipo por uma caixa. E essa caixa cai num duplo que vai... Vocês não veem pra onde quer. Gente... É o final da esteira, é isso? Isso, quase o final da esteira. E se você continua na esteira, vocês continuam vendo tipo um corredor assim. Gente, eu não sei o que vocês acham, mas... Antes de sair daqui, a gente devia colocar essa caverna abaixo. A gente tem que parar essas máquinas de alguma forma. Mas a gente não vai chamar atenção se a gente fizer isso? Mas vamos primeiro ver o que tem mais pra frente. Isso. Mas não sair daqui antes de destruir tudo isso. Imagina o que eles podem fazer com esse tanto de Human Gear. Tudo bem. Acho que a gente pode explorar e depois na volta. Perfeito. A gente só não pode se perder aqui. Pra... E tem que tomar cuidado pra dar tempo de fazer tudo. Eu queria ver o que... Pra até onde que vai essa esteira ali. Você vai seguindo a esteira. Quando você chega na esteira, a esteira sobe. E aí, essas peças... Você chegou lá, você vê que elas estão sendo soldadas num corpo de uma guia. Tem corpos de uma guia sem a cabeça sendo montados. E essas peças vêm... Aí tem outras máquinas autônomas. Mas agora as máquinas são um pouco mais delicadas. Que elas encaixam e soldam. Encaixam. Pessoal, dá uma olhada aqui. Aí eu vou lá dar... Vamos ver. Vocês estão vendo então? Isso aí. Uma linha de montagem agora. Já construindo os corpos... Os corpos dos Human Gears. Só que sem a cabeça. A gente tá perto daquela mão que tirava os chips que estavam errados? Vocês passaram por ela. Eu posso na hora que... Na hora que for puxar... Eu acho que ele primeiro reconhece. Não, é... Ele passa na esteira. Reconhece. Aí a esteira reconhece. Aí uma mão aparece. Puxa a peça e continua. A esteira não é muito rápida, não. Ela é lenta pra esse movimento conseguir ser feito de uma maneira que não atrapalhe o fluxo da esteira. Eu queria saber o seguinte. Eu queria olhar em volta, ver se tem alguma pedra, alguma coisa que seja do mesmo tamanho que essas peças que estão sendo retiradas. Por quê? Porque eu queria que, já que elas são lentas as máquinas, que ela fizesse a leitura de que a peça já vai... que a peça passou. E aí, na hora que ela for puxar, eu queria fazer a troca disso. Pra que ela entenda que a peça desceu, mas eu quero pegar essa peça errada, sabe? Tipo o saquinho do Indiana Jones no primeiro filme. Você quer colocar... Ah, você quer colocar uma coisa no lugar e tirar uma peça. Isso. De mesmo peso. Essa peça aqui deu errado. Só que eu queria fazer isso depois que fizesse o reconhecimento. Perfeito. Reconheceu, puxa. Aí reconheceu, eu troco. Aí você fez a troca. Perfeito. Guardei no meu bolso, pra depois a gente dar uma verificada. Foi um dedo. Um dedo? As peças são pequenas. É assim, é muito pequena. Lembra que eu falei assim, é uma linha de montagem de peças pequenas. Ah tá, não são chips. Foi um dedo. Não, não são chips. É tipo dedo, uma mão, só que sem os dedos. Entendi. É tipo um pedaço como se fosse um fêmur. São peças pra poder soldar. E a outra área que o Rutra chegou, é a área onde essas peças todas chegam e são construídas. Montadas, tá? É, eu pego o dedo, olho assim, tipo... É. A gente pode, de repente, verificar por que que não deu certo. E aí guardo. E aí vou em direção onde o Rutra mostrou os human gears sem cabeça. Quando vocês chegam nessa área então, vocês estão vendo que os human gears estão sendo montados sem a cabeça. Eles são todos pendurados pela clavícula, assim, podemos dizer assim. E à medida que eles são soldados e você vai vendo que eles são concluídos, eles vão subindo. E aí vocês olham em cima assim, tá tipo um tanto de umangueira empilhado. Mas essa construção não é muito rápida, tá? Apesar de ter muitos human gears ali, vocês estão vendo que é devagar. É um trabalho muito demorado. Então assim, tem um exo esqueleto ali, aí eles soldam o dedo, soldam o negócio. Não é assim, solda o dedo, passa. Solda o dedo, passa. Não, tipo assim... Não é fábrica da Ford, não. Não, o mangueira tá pendurado, como eu disse, pela clavícula. Então ele... São vários braços que vão soldando as peças nele. E esses human gears que estão na pilha, eles estão desligados? Todos desligados. Eles não têm chip ainda e nem tem cabeça. Entendi. É só o corpo. Sem chip, sem cabeça. E aí vocês continuam vendo que essa área, ela é grande, mas ela é... Ela prossegue numa... Superior, assim. Não dá pra vocês atingirem essa área, sabe? Como se fosse meio que um penhasco, sabe? E todos estão pendurados ali, assim. Tem bastante. Vocês não conseguem contar mais... Mais de 10. Tem, com certeza, mais de 10. Mas não chega até, tipo, 100 human gears, não. E a gente, então, não consegue passar pra lá, né? Pra lá, não. Mas vocês conseguem continuar. Vocês veem que a área tem, tipo... Tipo, vamos chamar de mezanino, mas não é um mezanino. É como se fosse uma área superior. Tem até... Que não tem uma escada, mas vocês veem que tem, tipo, uma área mais à frente, assim. Quero procurar uma forma de subir. Dá, dá pra subir, dá pra escalar. Não é difícil. Você tem que dar, tipo, um salto, um pulo, apoiar em algumas partes metálicas. E vocês conseguem escalar. Vamos fazer isso. Quisera mais eu vou mostrar uma... Ai, por favor. ...merçada em vocês. Pra chegar. Dá, dá, dá um... Um leve aí. Fui dando pezinho pra todo mundo. A gente consegue ver o que tem nesse... Tipo, mezanino, antes de... Antes de chegar em cima? Consegue. Vocês estão vendo umas máquinas. Tá. Só pra saber se não tem, de repente, alguém lá. Tadam! Não, vou chegar e dar aquela olhadinha de... É. Não precisa, né? Dá pra ter uma noção. Vocês sobem. Vocês estão vendo uma máquina. Essa máquina parece que ela tá compactando todas as peças estragadas em um bloco metálico. E esse bloco metálico desce numa plataforma. E a plataforma vai, tipo... Essa esteira tá descendo com... Vocês lembram que os cacos lá atrás, eles estavam indo pra um buraco? Provavelmente você tem que ver que, tipo assim, esse buraco compactou todas essas peças quebradas. Fez um bloco. Um bloco mais ou menos... Esse tamanho, assim, por exemplo. Um bloco de... Não chega a ser um metro. Mas um bloco, talvez, de uns 60 centímetros por 60. Esse bloco, ele passa, ele desce uma esteira. Quando ele chega nessa esteira, vocês não tão vendo mais nada, porque ele entra, tipo, numa outra caixa. E vocês tão vendo um elevador. Aí esse elevador... Nesse lugar que a gente tá? Isso. Uai! Tá embora no elevador. Gente, se tem elevador, tem gente. Tem gente. Então... Se tem elevador, tem câmera. Isso. E vocês veem que esse elevador parece que não é um elevador de pessoas, não. Tipo assim... De carga. É tipo um elevador de carga. Tudo bem. Talvez não tenha gente. Talvez não tenha câmera. Quem sabe. Tá, vamos lá ver o... Vamos nessa. Com cuidado, né? Vamos me entrar, ver se ele sobe, se ele desce. Ele tem botão para chamar, ou ele só abre sozinho e desce com alguma coisa? Quando vocês chegam perto, ele já abre. Não tem botão nenhum. Não, não tem botão. Perfeito, ele é automatizado. Eu olho pro teto pra ver se tem aquelas... Não. Tinha? Não. Ele é todo... Fechado. Fechado. Tem algum botão dentro dele? Não. Não, né? Eu entro, eu entro, viro pra ele e falo. Eu acho que é o único caminho. É. Fui. Vocês entram, o elevador fecha e desce. Eu já vi... Aparece, tipo assim... Aí vocês veem que aparece um... Um... Como se fosse um... Uma tela com um peso. Parece que é o peso de vocês e vai descendo. O elevador tem algum lugar pra sair? Não. Não. Fechadão. É um cachotão fechado. É mesmo. Isso. Perfeito. Ele é lento. Quando vocês descem, vocês veem uma área que parece faz várias... Um corredor que vai fazendo várias curvas. E isso não é, tipo, se escavado. É, tipo, da arquitetura. Vamos chamar a arquitetura do seu nome certo. Do... Do próprio... Da própria caverna mesmo. Certo. Essa caverna parece que ela tá debaixo daquele... Podemos dizer rio que vocês viram eletrificado em cima. Uhum. Porque vocês veem, tipo, água minando por cima. E nas fissuras caem algumas... Vai caindo água das fissuras da caverna. Estalactites e estalagmites. Não, não chega a ser estalagmites. É só, tipo, uma rachadura e sai uma água. E alguns fios passam pra essa água e você vê que tem umas áreas que ficam eletrificadas. Parecendo que estão dando choque. Vocês continuam andando, evitando esse local que dá choque pra vocês não... Pra vocês não tomarem nenhum choque, né? Não acontecer o pior com vocês. E vocês chegam numa área. Vocês veem uma fissura maior. E nessa fissura tá caindo muita água que forma um lago. E pra frente vocês não conseguem ir mais porque esse lago tá todo eletrificado. Vocês veem que tem um... Como se fosse uma parte na lateral da caverna. Que dá pra vocês irem meio que... Não é escalando. Na lateral é meio que como se fosse uma elevação. Eu não digo que é um segundo nível. Mas dá pra passar. Só que é bem estreito. Vocês não tem que passar, tipo... Sabe quando você passa com as mãos na parede, na ponta do pé, com o corpo bem colado. Murchando tudo. Isso, pra não cair. Tipo a gruta de... Maquiné. Gruta de maquiné. Visite gruta de maquiné. Minas Gerais. Dá pra passar. Vocês veem que, tipo assim, pra evitar esse lago eletrificado. Tudo bem. Vamos passar por ali, ué. Vamos devagarzinho. Um teste simples que vocês estão há muito tempo aí, só na narrativa, na tranquilidade. Sentir uma falta aí de um teste pra vocês não caírem no chão. Afinal de contas, tudo pode acontecer. Eu não tô lembrando de uma coisa. O Mozenjinha tá comigo? O Mozenjinha tá com você. Ah, ele passa tranquilo, né? Ele vai tranquilo. Ele passa na frente de todo mundo. Vai de bolas. Teste de que, meu anjo? É o quê? Quanto o quê? Esporte, mas destreza. Oito ou mais é o sucesso. Ah, dois sucessos. Três. De quatro. Onde que tá esporte? Dois sucessos. Dois sucessos, Rutra também. Ai, sucesso. Oito ou mais? Um, dois, três, quatro. Quatro sucessos. A avó passou. A avó, eu. Tranquilo. Flutuando. Um, dois, três sucessos. É oito ou mais. Isso tudo? Então é um sucesso. Um sucesso. Foi sete, sete, oito. Você teve um pouco mais de dificuldade? Sacha. Ficou resvalando. Você ficou com muito medo de cair lá e tomar um grande choque e talvez ir dessa para uma melhor? As pernas bambiando. Deu uma bambiada e... Afinal de contas, você já passou por um problema mais cedo que você quase caiu de um penhasco e morreu, né? Então assim, as coisas não estão muito boas para você hoje. Eu pensei, tá de brincadeira. Mas vocês conseguiram passar desse grande lago eletrificado. Quando vocês passam por esse lugar, vocês atravessam o lago eletrificado. O corredor continua. O objetivo era esse, era só passar por esse lago eletrificado. Vocês chegam numa área que vocês estão escutando barulhos de máquina. E aí vocês sentem que essa área tá muito quente. Muito quente. Um calor infernal. Agora nós estamos literalmente num caldeirão das máquinas. É isso que é o que eu falo, é um caldeirão das máquinas. A gente com a roupa de frio antes, né? Né? Começa a tirar. Começa a tirar as roupas. Eu tô praticamente sem camisa, porque eu sou calorento. Como eu gosto de frio, aí eu começo a tirar também. Vocês chegam, vocês estão numa fundição que os blocos metálicos estão sendo derretidos. Reciclagem, reciclagem. Isso, pra produção de novas peças. Então, vocês estão vendo braços. Aí aquela esteira que desceu, você vê ela lá em cima, assim. Vocês veem ela. Aí uma mão pega e joga. E na hora que joga, sai tipo assim. É um sistema profissional, gente. É, eu acho que a gente tá numa grande fábrica de Human Gears aí. A gente tem que detonar isso tudo. Foi exatamente o que eu tinha falado. Falado lá atrás, eu acho que é a melhor coisa que você fez. Tem caixão de que é o núcleo principal aí e daí pra frente sair detonando. Viver pra detonar. Aí, aí, mas tem algum caminho, alguma coisa? Tem uma porta, um corredor. Vocês não estão vendo... Assim, aparentemente vocês veem que tem mais um caminho mais à frente, mas não estão vendo nada além dessas blocos sendo derretidos, né? E vocês não sabem pra onde também tá indo esse... Como que eu posso dizer? Essa... É uma lava. É, não é uma lava. Esse metal derretido. Vocês não sabem pra onde que ele tá indo. Tipo o Exterminador do Futuro, lá, quando ele der. Isso. Isso que faz um joinha, assim, ó. É. Todo mundo faz pra mim um teste de percepção. Agora, hein? Raciocínio mais autocontrole. Um sucesso. Um sucesso. Mas esse tem que rolar aí de novo. Ah, é. E tem um 10 aqui. Dois sucessos. Dois. Dois sucessos. Um, dois. Dois sucessos. Um 10. Rola mais um dado. Um 10 vai de novo. Rola mais um dado. Um 3. Três sucessos. Todos conseguiram os sucessos que precisavam. Vocês escutam um barulho no topo, no teto da caverna. Aí vocês escutam um barulho bem baixinho. Quando vocês olham, vocês veem que tem uma aranha. Muito grande. Sim. Como se fosse uma aranha humanoide. Mas um pouco maior. Aí vocês olham pra cima. Ela olha pra vocês. Vocês veem os olhos vermelhos. E ela desce. Vocês arredam pro lado. É um human guia. Só que na parte da cintura pra baixo, é um corpo de uma aranha. E cada uma das patas, vocês veem que ela crava no chão e ela tem lâminas. Que louco. Nosso momento vai chegar. Nosso rugido irá vencer. I want to save you.